A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, providencia a instalação de uma estação de monitoramento de poluição em um novo local aqui de Ribeirão Preto. A previsão é que os equipamentos modernos com transmissão via internet comecem a operar ainda neste ano. É através da medição do índice de poluição do ar que a CETESB faz o trabalho de fiscalização. Este monitoramento é necessário devido à interferência do homem no meio ambiente. Quem pratica atividade física na região oeste de Ribeirão Preto sente a influência negativa no clima. Tem muito veículo na cidade, então a poluição cresce muito. Então, você vê, para nós que praticamos esporte, chega uma hora que você está respirando e faz até mal. Muita poeira. Deixa o ar um pouco mais difícil de ser respirado. A estação, uma das mais tecnológicas da região, está há dois anos sem funcionar. No lugar em que estava instalada, uma escola estadual do bairro Ipiranga, sofreu furtos no cabeamento por duas vezes. Enquanto isso, o monitoramento da poluição é feito na estação antiga. Após estudo técnico, a ideia foi trazer a estação medidora para dentro do Parque Maurílio Biagi. A previsão é de que até o final deste ano, os equipamentos modernos e inteligentes já estejam operando. Fundamentalmente, hoje, a priorização dessas avaliações, que são com os parâmetros de partículas inaláveis finas e ozônio. Além das condições de qualidade do ar, essa estação já media, continuará medindo, umidade relativa do ar, temperatura, direção e velocidade dos ventos, raios ultravioletas. A área escolhida já foi isolada, com a construção da base de concreto e instalações elétricas. Por enquanto, a aparelhagem passa por manutenção. Atualmente, na cidade, os veículos são os grandes responsáveis pela emissão de poluentes no ar. Para o advogado especialista em direito ambiental, Ribeirão Preto necessita de mais estratégias para fomentar recursos financeiros e investimentos no setor. Ribeirão Preto está impedida de receber verbas federais, justamente porque não houve a promulgação da lei de saneamento básico. Thaís Montuani, para o Jornal da Clube.